Olá Gamers, bem-vindos ao canal MAPCnet Games. Agradecemos a sua visita e a sua inscrição no canal. Fiquem com o vídeo. Cosplay. Na maioria das vezes os cosplayers procuram fazer as suas fantasias o mais realista possível, mas Dan Kettle escolheu uma abordagem diferente. Seus cosplays são assustadores monstros pixelados que parecem ter acabado de sair de algum jogo dos anos 80. E como Dan é um artista, ele conseguiu fazer peças verdadeiramente únicas. Ele usou sua criatividade para criar algo diferente, algo que as pessoas nunca tivessem visto antes. Esta também foi a maneira que ele encontrou para evitar a competição direta com seus cosplayers favoritos. As criações pixeladas feitas totalmente com a criatividade do cara podem ser vistas em algumas situações incomuns com outros cosplayers vestidos como personagens de quadrinhos, super-heróis, estrelas de Hollywood e afins. A única coisa que incomoda o Dan é que as pessoas pensam que ele usa Photoshop em suas fotos. Não pessoal, tudo isso aqui é realidade pura. Às vezes os cosplays são feitos não pelos fãs dos jogos, mas seus criadores. Obviamente, eles não o fazem com as próprias mãos. Para isso, eles recorrem a profissionais. Mas esses cosplays com certeza podem ser considerados oficiais. O Festival Internacional de Cultura Popular Comic Con de 2017 foi realizado em julho em San Diego, Califórnia, como de costume. Nesses eventos, muitas vezes acontecem conferências de imprensa, apresentações e anúncios de vários novos projetos de diferentes estúdios. O festival contou com a presença da Blizzard, que anunciou as novidades que estavam por vir nos jogos populares. Além disso, a companhia mostrou um cosplay do novo personagem Doomfist do jogo Overwatch. E isso foi muito legal. A fantasia foi feita pelo Henchman Studios, onde um time de 14 pessoas recriou minuciosamente os menores detalhes do traje do africano Akande Ogundimu. Obviamente, o trabalho maior foi criar a enorme mão cibernética do Doomfist, que pesa cerca de sete quilos e meio. No entanto, todos esses esforços poderiam ter sido em vão se não fosse pelo chefe e modelo canadense contratado, que parece irmão gêmeo do personagem. Tirando as diferenças geradas pelo mundo real, é claro. Uma fantasia com asas, especialmente se são enormes, sempre atrai muita atenção em qualquer festival de cosplay. E uma das razões pra isso é que é realmente difícil fazê-las de um jeito que pareçam reais. Mesmo quando se trata de um personagem de jogo de computador que não tem nada a ver com a realidade, as asas devem ser o mais reais possível. E se você conseguir fazê-las com movimento, pode acreditar que o seu cosplay definitivamente lhe transformará em uma estrela em qualquer lugar. Claro, nem todo cosplayer pode fazer algo assim. Afinal, para criar asas, você precisa de materiais, de um mecanismo e de habilidade. Foram precisos vários anos para que uma garota com o apelido de Kamui fizesse essa fantasia do personagem de Heroes of the Storm. Ela planejou concluir o trabalho em 2015, mas não conseguiu encontrar os materiais adequados para a cauda. Ficou chateada e fez uma pausa de dois anos. No fim das contas, Kamui colocou 600 LEDs na cauda. Uma quantidade tão grande de partes luminosas descarrega rapidamente qualquer bateria, mesmo que leve seis horas para recarregá-la. A garota realmente se esforçou. Adicione a isso uma série de outros elementos luminosos. Segundo a Kamui, ela precisou de mais de 800 LEDs, que foram controlados por três chips diferentes. Kamui, ou melhor, Svetlana Kint, faz cosplay há mais de dez anos. Suas primeiras fantasias, é claro, eram muito diferentes das atuais. Mas a cada ano, e de todas as maneiras possíveis, Svetlana aprendia a fazer coisas cada vez mais legais. Às vezes, ela dormia apenas três horas por dia, mas deixava perfeita cada fantasia que fazia. É claro que para Kamui, não era fácil se ocupar apenas de cosplay dia e noite. Ela precisava de dinheiro e apoio em seu duro e árduo trabalho. Foi nisso que entrou o Benny, seu primeiro amor, seu marido e agora também seu parceiro de negócios. Hoje em dia, a principal fonte de renda dessa mulher são os livros nos quais ela descreve em detalhes a criação de cada fantasia. Os livros são populares porque, como você pode ver, a Kamui realmente tem muito o que ensinar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho